Salve, salve pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Prazer, eu sou o Daniel Fábio. Vem conferir comigo mais essa oferta que eu separei para você. Hoje é quarta-feira, dia 1º de fevereiro de 2023. Estamos aqui com este que é um Marco Polo Paradiso 1200 da geração 6. Veículo ano 2005, sob chassi Mercedes-Benz O500 RSD. Veículo é uma carroceria HD, um 1200 HD. Veículo bem bonito, parte lateral lisa, já é um Marco Polo fase 2. Trocadão, rodas em alumínio, veículo bem calçado de pneu, mecânica toda revisada, veículo trabalhando no turismo, que segundo o próprio anunciante. Parte frontal, nem se fala, nem se tem qualquer detalhe, uma cor bem bonita, um azul bem clarinho, puxado para o cinza, o prateado. Detalhe também da parte de janelas, janelas todas coladas, rodas de alumínio naquele brilho, bem bonitão, placa vermelha, ar-condicionado. Toda parte frontal bem original ainda de fábrica. Detalhe também da parte traseira, veículo com vidro traseiro, lanternas originais, veículo bem bonito mesmo. Para quem gosta e está em busca de um G6 aí, com realmente uma cara bem show de bola, um veículo bem revisadinho. Detalhe também da outra foto da parte traseira. Então, parte externa, a gente vê aqui um 360, que é um veículo que está em excelentes condições. Pelo menos na parte de funeraria, veículo aí, uma pintura bem bonita. E na parte interna, olha só, veículo todo no carpete. Olha só, câmbio manual, detalhe ali da parte da caminha e do motorista. Ali, agora, conferindo a parte interna do modelo. Pela parte interna, eu já suponho que esse veículo seja um ex-águia branca, tá? Aguia branca que tinha esse padrão aí de poltronas com essas cores, né? O encosto de uma cor e o assento de outra. Veículo todo na cortina também, na parte interna. Pena que ele não falou aqui a quantidade de poltronas que o veículo possui. Acredito eu, sejam 42 ou 46 lugares, tá? Veículo com geladeira, banheiro lá, o fundo também. Parte interna toda impecável, veículo cabinado ali com a divisória entre o salão e o motorista. Televisão de tubo que já denuncia a realidade do carro, né? Digamos assim. Veículo bem bonito, chama a atenção, né? Então, vamos conferir aqui o preço dele, né? O preço deste G6-1200, nada mais é do que 180 mil reais, pessoal. O veículo encontra-se lá em Minas Gerais, no município de Brumadinho. Quem quiser entrar em contato para negociar esse modelo, é só clicar no link na descrição. Aí você fala com o anunciante. E caso você clique no link, eu já tenho que ressaltar toda vez, né? Caso você clique no link e não abra, é porque o veículo já foi vendido. Eu falo isso todo o vídeo, pessoal. Até me torno repetitivo, porque tem gente que todos os vídeos, o pessoal pergunta. Cadê o telefone, Daniel? Me passa o telefone, sendo que está tudo na descrição. Caso você não consiga abrir, é porque o veículo já foi vendido. Então, já não tem nem o que se falar mais de venda, né? O vídeo continua aqui no canal, mas o veículo, infelizmente, já foi para outro proprietário, né? Então, mais uma oferta para você. Espero que você tenha curtido este modelo. Carrão bem bonito, né? É um Marco Polo ano 2005, mas, porém, um veículo que está bem organizado, né? Veículo trabalhando no turismo. Seu anunciante, ele não aceita troca por um veículo mais antigo, né? Mas quem sabe, então, por um veículo mais novo, né? Naquela conversa, 180 mil é a pedida para você levar este lindo e belo G6 para a sua garagem, para a sua empresa. Então, um forte abraço a todos. Tenham todos um excelente restinho de semana. Fiquem todos com Deus. Deixem o seu joinha, o seu comentário e também o seu compartilhamento para ajudar sempre e sempre o nosso canal. Um abraço e até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho